Galera, a Apple acabou de lançar o iOS 15.4.1 E galera, é uma atualização pequena, porém, é uma das que eu estava mais esperando até o momento E eu vou explicar pra vocês porque que ela é tão importante E se você atualizou pro 15.4, é muito importante que você atualize pro 15.4.1 Porque vai melhorar bastante o seu iPhone Galera, mas não esquece não, deixa aquele like aí pra mim que ajuda muito o canal Conto com vocês, hein O que que melhorou então, o que que vai mudar nesse iOS 15.4.1 São três pequenas mudanças, porém, uma é muito importante Tá relacionado à bateria Recentemente, eu fiz até um vídeo falando que aqui no 13 Pro, que é o que eu uso no dia a dia É o iPhone que eu consigo ter a noção de como tá a bateria no dia a dia Porque é o smartphone meu de uso pessoal Eu fiz um vídeo falando que a bateria tava muito pior Antes ele chegava a um dia e meio de bateria Já na última semana com o iOS 15.4, tava durando no máximo um dia Até aproveita e comenta pra mim como que tá o seu iPhone Se tava com a bateria um pouco ruim na 15.4 Que é importante da gente conversar Então nessa 15.4.1, vem exatamente pra corrigir isso E a Apple mesmo falou na correção aqui da 15.4.1, tá escrito A bateria poderia se esgotar mais rapidamente do que o esperado após atualizar pro 15.4 Então dessa vez não era coisa da nossa cabeça não Realmente parece que tava com algum problema Que tava drenando mais a bateria Então só por esse motivo aqui eu acho que muita gente vai querer atualizar Inclusive eu coloquei pra atualizar aqui agora A atualização é pequena, chegou pra mim aqui mais ou menos 300 megabytes Considerando que eu já tava na 15.4 Se você tá em outra versão pode ser que ela seja mais pesado E a 15.4 foi aquela atualização que permite o iPhone 12 e 13 desbloquear com máscara Então se você quer isso e não tá na 15.4 ainda Já atualiza direto pra 15.4.1 Que não vai ter aquele problema de bateria Tem mais algumas coisas que essa versão corrigiu É aquele negócio, quando é .1 no final Certamente é uma atualização de correção Uma atualização de segurança Então além daquilo que a Apple mostra aqui que mudou na versão Tem outras coisas por trás Correções de bugs Se você tá com algum problema recomendo você resetar o iPhone Depois você atualiza aí do zero com o seu iPhone zerado Pode ser que corrija algum bug que possa ter ficado no seu iPhone Em alguma versão, alguma atualização anterior Outras coisas que mudaram Vou ler aqui pra vocês Dispositivos Braille poderiam parar de responder ao navegar em um texto ou exibir um alerta Então isso aqui é algo muito específico pra quem utiliza algo em Braille com o seu iPhone Não é o meu caso E outro tópico aqui Dispositivos auditivos made for iPhone Poderiam perder a conexão com alguns apps de terceiros Então a Apple fala que são essas três coisas Uma relacionada a Braille Uma relacionada a dispositivos auditivos E a mais importante relacionada a duração da bateria Eu vou dividir esse vídeo em duas partes Essa é a primeira parte falando da atualização pra vocês Já tô atualizando aqui Depois eu vou voltar com a minha conclusão Eu vou pegar e comparar a bateria de agora Com a bateria depois que eu atualizar Pra ver se realmente melhorou Se você quiser fazer isso Me acompanha no próximo vídeo Galera, então Não esquece bem rapidinho esse vídeo Mas aquele like Eu conto com vocês Deixa aí pra gente Eu espero que resolva a bateria Porque tava bem mais ou menos Comenta como tá a sua 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 Comenta como tá a sua